Copiou Copiou Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Só falta essa piranha que tem dentro de você Só falta essa piranha que tem dentro de você Só falta essa piranha que tem dentro de você É tão grande, não é de perda Só falta essa piranha... Só falta essa piranha Pense de vaca, para não se machucar Então só falta essa verde, pense de vaca Só falta essa piranha que vou comer sem volar Esse é o DJ Sabi O moleque é foda 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 O moleque é foda